vejam pessoal esse é o vatímetro AC que a gente utiliza aí para fazer o monitoramento ficar medindo aí a produção o consumo do nosso inversor e aí fazer a base mensal aí de produção e consumo do nosso sistema de energia fotovoltaico ligado aí a nossos inversores esse modelo aqui o KWS AC300 que a gente escolheu aí com monitoramento via toroide que é um dos melhores e ainda o que tem argola que abre que tem o fixo o fixo aqui tem esse é ruimzinho que você tem que desmontar o fio para colocar esse não esse é um abraçadeira abre aqui e aí vem e passa aí no fio que você quer monitorar na fase que você quer monitorar ele é bem melhor e ele tem aqui alguns mostradores como atenção que ele tá ligado a corrente de consumo a potência em watts do que está passando aí pelo está sendo consumido e passando pelo seu toroide o consumo ou produção acumulada no caso aqui e o tempo que você em horas minutos aqui e como é que você faz para zerar como aqui eu chego aqui no final do mês fechou a conta eu vou querer zerar aqui como é que a gente faz isso se eu der um aperto Zinho aqui eu fico alterando esse esse parâmetro aqui ó 095 fator de potência ou o consumo em kilowatt hora e como é que eu faço para zerar veja bem simples vamos ver agora a conta já fechou esse mês eu já quero zerar aqui o meu consumo desse inversor minhas cargas estão ligadas aqui nesse inversor e aí eu vou segurar aqui aqui por alguns segundos e até começar a piscar o parâmetro o de tempo começou a piscar eu tenho que apertar três vezes bem rápido para poder zerar apertei três vezes rápido ele zero vai para o segundo parâmetro o parâmetro kilowatt hora vou apertar três vezes bem rápido para poder zerar e vou aqui alternando para ver se zero mesmo que às vezes ele pode não mostrar que zero aí eu seguro durante alguns segundos até parar de piscar e parou de piscar e aí ao zero total vai recomeçar minha contagem nesse momento atenção aqui 123 volts consumindo 4.35 amperes nessa tensão consumindo aí 502 watts e aí a gente aprendeu a resetar redefinir zerar os parâmetros desse vatímetro ac aí muito bom excelente que a gente tem que utilizar aí no sistema off grid para monitoramento de consumo de produção muito bom mesmo sempre deixa aí o link dele promocional na descrição do vídeo também como todo o material